O tempo passa todo instante. Todo respiro é um segundo a mais ou um a menos. Ele traz compasso e faz com que as coisas ao nosso redor se alinhem. Cada milésimo de segundo pode gerar novas possibilidades e surpresas, sejam boas ou nem tanto assim. Eu estou presente em todos os corações. Alguns me deixam adormecido, outros me expõem pra quem quiser ver. Sou faísca que pode se alastrar e gerar um incêndio. Eu estou em todos os lugares e posso chegar a outros de diversas formas. A caridade, o respeito, o amor, a paz, a esperança e tantas outras coisas dependem de mim pra existir. Estou muito mais presente dentro de você do que você possa imaginar. Mas você se pergunta, por que começar a falar do tempo e mudar de assunto assim tão rapidamente? O mundo padece de mim. As pessoas se esquecem de me olhar e pensam somente no meu oposto. Qual foi a última vez que você me praticou? Qual foi a última vez que toquei seu rosto através de um sorriso? Quando você deu um tempo pras suas preocupações e teve tempo pra me valorizar e propagar? O mundo tem pressa daquilo que eu posso causar. Minha falta se contrapõe a tudo aquilo que eu gostaria que existisse. E acredite, não é difícil vir a mim. Basta fechar os olhos e lembrar de alguma coisa que te faça feliz. Comida de vó, carinho de mãe, família reunida, riso entre amigos. Não precisa ser algo grandioso. Eu quero estar próximo a você. Me deixa sair. Me deixa mostrar que você e todas as outras pessoas podem fazer a diferença. E se depois de tudo que eu disse, você ainda se questionar sobre quem eu sou, eu respondo. Eu sou o bem. Eu sou o bem. Obrigado.